Ele continua aqui, Dr. Walter. Quem será que está aqui do meu lado? Não é o careca do vídeo anterior? Ela é a esposa e perita criminal lá de Belém, esposa do Dr. Walter. Como será, hein, que é ser um casal na perícia? Será que dá muita briga? Dentro ou fora da perícia? Ativa as notificações, já dá teu like, que eu te garanto que a conversa aqui vai ser reveladora. Sem luminol, tá? Walter Carvalho e Mara Silva de Souza. Uma pergunta que não quer calar agora. Começou na perícia ou antes da perícia? Bom, eu já era perito antes dele entrar. Vocês estão vendo aí? E começamos a namorar. Ela já era perita. Ela começou antes dele. A mulher poderosa, meu bem. Eu que incentivei ele ir para a perícia. Foi, de verdade. Foi. De verdade. Ele trabalhava na Secretaria de Saúde e eu na perícia. Ele dizia, amor, o meu salário é maior que eu. Vai pra lá. Vamos fazer o concurso. Não, eu não gosto disso. É um apaixonado pela perícia. É. A perícia é uma cachaça, né? É tipo da aula. É uma cachaça. Porque, gente, a gente tem que gostar muito. A gente está aqui é porque gosta. Ela envolve, né, gente? Não é? Ela envolve de uma maneira que, às vezes, você chega realmente a tirar da alma para você fazer um laudo. Bem feito. De ser bem feito. Com aquela vontade apenas de fazer o correto. É, exatamente isso. Eu acho que a gente também preenche uma certa visão da vida de fazer o justo a quem que a gente não conhece. Eu acho que a perícia é atrás disso. De se sentir útil para o bem, para a justiça. É, da justiça, lógico. Todo mundo pede. A gente vê muito na reportagem, às vezes, quando uma mãe pede uma filha. Ou uma coisa que a gente vê muito nisso. O que é que eu sou que eu quero? Justiça. Então, acho que é uma coisa que a gente dá para a sociedade. É o nosso trabalho técnico. Um trabalho que, muitas das vezes, não é que nós não tenhamos as emoções. Mas nós somos tão imbuídos de fazer a coisa técnica, mente, o raciocínio é tão técnico, tão baseado nos nossos estudos, que a gente fica assim. Quem olha para a gente pensa que a gente não tem emoção. A gente tem muita emoção. É que a gente não quer errar. O nosso objetivo é não errar. E nós não podemos errar. Temos errar. Mas é justamente por saber que podemos, estamos suscetíveis ao erro, que a gente tem que estar sempre com os dois pés. Sem ter a emoção. Não se envolver com a emoção. Exatamente. E ajuda. Teu cônjuge. Quem fala primeiro. Olha, vou dar um exemplo. Ela comprou. Às vezes, eu atraso um alvo, alguém fica, cadê o Walter? Ele está com o alvo atrasado e tudo mais. Aí vamos conversar com ela. Ela dá uma resposta muito boa. Porque ela diz, olha, você está querendo o Walter? Ou você está querendo o perito Walter? Em casa, ele é meu marido. Aqui, ele é um servidor público. Então, você fale com ele. Então, a gente tem essa postura. Ela tem essa postura sempre. É verdade. Porque tudo é assim. É que ele é meu marido. Ele já não terminau o laudo. Olha. Aqui, ele é o perito Walter. Boa. Funcionário público. Em casa, ele é meu marido. Então, tem que ser. Exato. Agora, nós já trabalhamos no plantão junto. Virei fã já. Já trabalhamos no plantão junto. Mas, resolvemos... Deu certo? Se a gente está de bem, está tudo bem. Mas, se a gente está de bem, eles dizem, fica um emburrado para o outro. O cara para o lado, o cara para o outro. E, sem falar que, no plantão, vira meio que uma família. Então, gente, tem lavagem de roupa suja. Estou mentindo? Não, não estou mentindo. Tem, gente. Ah, é uma ocorrência que chega, que mexe com os nervos de um, afeta os outros. Ainda levavam isso para casa, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós trabalhamos totalmente. Ela trabalha no expediente e eu trabalho, às vezes, no plantão. Mas, nós não fazemos mais. Nem podemos também. Fica um pouco antiético. Fazemos, não assinamos laudo junto. Não trabalhamos no mesmo laudo. Isso é importante, tá? Isso é importante. É lógico que, quando ela precisa de opinião, eu preciso de opinião, a gente recorre a ela como perigo, como profissional. São duas bases de conhecimento. São dois olhares diferentes. Exatamente. Que juntos se ajudam para completar aquela teoria, aquela tese que é a técnica. Mas eu vou te confessar uma coisa, informalmente, né? Que eu acho que ocorre sempre. Eu fico muito chateado quando ela leva os laudos para fazer isso em casa. Porque a gente fica ali e ela lá com o laudo e demora, às vezes, para eu entender. Mas é assim mesmo, né? Ela tem a personalidade dela. E eu tenho a minha personalidade, então, cada um tem que entender a minha personalidade. Exatamente isso. Respeitar o espaço de cada um. Isso é que é importante. Cada visão, cada visão de um perito diferente, vai gerar uma... Se vai chegar ao mesmo resultado, se foi feito tudo de acordo com a expertise científica, tá? Vai se chegar ao mesmo resultado. Mas, até aquele resultado, vai ter as nuances de cada um. Porque cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua forma de ver as coisas. Digitários. Exatamente. De traduzir aquilo, de colocar no papel. E é isso. Agora, olha, 20 anos. Na perícia e casadas. Tem que estar, olha. Parabéns. A gente tem uns casados lá. Não, estão casados ainda também. Tem uns que já se separaram. Não vou comentar sobre isso. Não, não comente. A gente tem que se separar. Então, olha, muito obrigada, viu? Obrigado também. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Me darem essa honra. E vocês aqui, olha, já estão vendo como é que é. Perícia é isso mesmo, tá? A gente são cientistas, forenses, são nerds sim, mas olha que o bom humor sempre. A gente tem que estar assim. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. 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 Tchau.